Salve, família! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Negócios de Autos. Se você tá chegando agora, ainda não me conhece, meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou fazer um pedido pra você, cara, no fundo do meu coração. No fundo do meu coração pra você não cair no mesmo que alguns amigos estão caindo. Não caia na mesma bobagem, não caia na mesma tontice, cara. Meu, quer montar um negócio? Começa bem pro baixo, bem devagar mesmo. Não pense que 50, 70, 100 mil reais é dinheiro. Eu, o Bortolato gravou um vídeo aqui e, pô, a família do Bortolato inaugurou a Autopeça em 1982. Pai dele, em 2012, tava falindo com a Autopeça. Precisou totalmente se reestruturar. Uma das maiores Autopeças. Tava falindo. O Bortolato gravou um vídeo. Vou tá postando aqui no canal pra vocês verem. Domingo ele vai participar da live. Pra vocês terem noção do que que eu tô falando. Tô pegando pessoas que estão há mais de 40 anos no ramo pra falar com a gente, tá? Pessoal, comece bem devagar. Eu, Bortolato, tava falando. A chance de uma pessoa prosperar com 20 mil reais, começando certo, é muito maior do que um cara que tá querendo começar com 100 mil. Achando que tá chegando grande no mercado. Nesse vídeo aqui eu vou tá falando o porquê. Então, sem enrolação, bora pro vídeo e tamo junto. Família, cuidado, gente. Cuidado. Eu tenho uma pessoa aqui que entrou em contato comigo pra fazer uma consultoria. Eu não vou tá mostrando uma questão de bom senso, uma questão de ética. Vamos só fazer algumas coisas aí, mas isso não. Comprou uma Autopeça já com quase 5 anos de existência. E é o seguinte, viste um bom dinheiro. E essa Autopeça não gira. Essa Autopeça tá destinada a falir, se continuar no método que ela tá. Ela tá bem próxima a uma outra pessoa que faz cada vídeo pro YouTube aí, bem próxima mesmo. E tava mostrando a pegada, tá? A pessoa entrou em contato comigo e tava me mostrando. Cara, a embreagem, que é a melhor distribuidora pra embreagem, tá 280. A distribuidora vende. A outra Autopeça tá vendendo por 200. A embreagem no balcão. Vendendo mais barato que a distribuidora. Então, assim, tudo, os caras tá com o melhor preço. Pessoal, isso aqui já virou briga na família dele, tá? Apesar de não falar essa parte pra mim, falar meio por cima, eu já peguei. A esposa tá brigando, a família tá brigando. Pô, por que você pegou a nossa vida, o dinheiro que me ajuntou a nossa vida e comprou esse negócio? Gente, cuidado. Cuidado, gente. Toma cuidado. Esse negócio, se você começar grande, você se arrebenta. Eu tô mostrando esse vídeo e eu tô falando tudo no coração. A hora de você empreender é agora. Você não pode passar o resto da vida trabalhando, porque, cara, se você é concursado, beleza. Mas, caso contrário, nada pra sempre. Nada pra sempre. Tenha cuidado, tá? Vem, amigos, meu distribuidora que fez uma linha, fez uma empresa de óleo vender 600 mil litros de óleo na linha que ele criou. E a empresa agora faz um aplicativo e fala que não precisa mais do representante comercial. Então, até um cara desse que fazia uma empresa vender 600 mil litros de óleo, tá sendo descartado. Então, tem cuidado. A gente tem que empreender. Mas de maneira correta, tá? Vamos começar devagar. Só uma dúvida. Muita gente me manda aqui. Meio ou ME? Cara, só pra me esclarecer. Eu vou mostrar as mensagens aqui. Eu acabei de pôr no grupo. Essa eu vou mostrar que eu pedi autorização. Vocês vão ver o que que tá o meu pedido de autorização. Eu posso mostrar. Meio ou ME. Eu vou mostrar pra vocês. As distribuidoras não tem diferença nenhuma se é meio ou ME. Elas vendem no Mercado Livre pro CPF e ela não tá ao mesmo preço que ela venda pra você. Ela tá nem aí. Se o cara que tá comprando no Mercado Livre não tem auto-peça, não tem nada. Ela vende. O problema é seu. A distribuidora pensa isso. Você acha que ela muda se você é meio ou ME? Sim. Tem um faturamento que você não pode estourar o teto ali. Cara, mas aí é problema seu. O distribuidor não tá nem aí. Se você quiser comprar 30, 40 mil, ela vai vender. Eu vou mostrar isso pra vocês. Então assim, meio ou ME. Eu vou mostrar tudo devagarzinho, com calma. Mas pessoal, só pra gente pegar. Pra você ser ME, você vai precisar de um alvaro bombeiro. Não é barato. Você vai precisar de extintor. Você vai precisar de contador. Ah, Thiagão, o meu melhor amigo de infância, ele é contador. Ele vai fazer a contabilidade pra mim por R$200,00 da minha empresinha. Ele comprou só R$200,00. O meu amigão, ó. Tá aqui. Família, R$200,00. É uma caixa de óleo. Refino. Quase uma caixa. Quase 24 litros de óleo. Refino. Tô aqui, ó. Leandro, você tá na ativa? Sim. Cara, me encaminha a mensagem da CHG liberando crédito pra você. O que foi isso? Ele se cadastrou na CHG. A CHG entrou em contato. Ele nunca comprou nada com a CHG. Pô, Leandro, beleza? Bacana? Pô, a gente tá liberando R$800,00 em crédito pra você comprar com a CHG. Gente, uma MEI. Tá entendendo, família? Ele nunca comprou nada. Ele fez a MEI dele agora. E já liberaram o crédito pra ele. Vamos lá. O Mortelar até colocou aqui, ó. Quer que eu mande a foto da promoção de óleo também, mobile? Escreve aqui. Manda aí. Vou mostrar pra vocês. Pessoal, olha essa auto-peça aqui, ó. Corema, olha o nome dela. Vendendo óleo a R$20,80. Esse óleo na distribuidora tá R$20,00. Como você paga R$20,00 no litro de óleo e compete com uma distribuidora que vende por R$20,80? Pessoal, o Mortelar tá mostrando pra gente. Vela na distribuidora R$12,00. Essa auto-peça vendendo a mesma vela por R$10,00. Fluido de freio na distribuidora. A melhor distribuidora que você comprar fluido de freio, R$15,00. A auto-peça vendendo por R$12,50. Como você compete com uma auto-peça dessa, gente? Me explica. Tenha cuidado, tá? Vocês têm que assistir o vídeo do Mortelar, como ele consegue sobressair concorrendo contra uma auto-peça dessa. Todo mundo gosta de pagar mais barato, né? Vamos supor que isso aqui não vende tanto. Eu paguei R$15,00. Eu coloco o preço de venda pelo menos por R$30,00. Mas se eu tô vendendo por R$30,00 e meu concorrente tá vendendo por R$12,50, quem que vai comprar comigo? Então vamos lá, vamos seguir. Aqui o Leandro explicando certinho o que eu tava imprimindo. Vou mandar aqui, deixa eu achar aqui que foi... A imprimir a carta de crédito aqui. Isso aqui é de uma distribuidora. Olha só. Ele oferece... Ah, essa distribuidora muito forte aqui, ó. Ofereceu R$100,00 em crédito pra ele. Uma das maiores distribuidoras do Brasil. Uma das melhores. Vamos lá. Só ler um pedacinho. Estamos liberando a carta de crédito de R$100,00. Pois acreditamos que iremos cada dia aumentar nossas negociações. Cara, a distribuidora quer saber se você é meio ME. Ela quer vender. A distribuidora vende o mesmo preço que vende pra você no CNPJ, no Mercado Livre e no CPF. Se você ver um cara, dono de auto-peça no YouTube, falar que tá arrebentando de vender no e-commerce pela internet, pede dados em site real. Fala, não. Coloca a sua conta aqui no Mercado Livre pra mim checar. Porque o fabricante tá vendendo no Mercado Livre. O distribuidor vende no Mercado Livre. Não tem como você competir mais. Então, é só pra vocês verem. É outra pessoa que perguntou. Ah, eu tô pensando com você MEI. Eu quero ser MEI. Eu vi outro canal falando sobre faturamento. Eu tenho R$70,00. Eu vou começar como MEI. Aqui, pra mim não mostrar pra pessoa, eu coloquei aqui no WhatsApp da minha esposa. Só pra mim fazer uma conta rápida. Pra vocês verem também. Pessoal, com desconto essa pastilha, você consegue pegar ela por R$15,00. Só pra mostrar pra ela. Essa pastilha aqui, R$15,56. Qual pastilha que é essa? É a do Corsa, do Cadete, do Gol, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Quem tá por outra distribuidora, tá R$18,00 nessa. Mas, ó. É a pastilha do Corsa, Cadete, Gol, Paraty, Savero. É bastante carro. Uma pastilha que vende bem. Bom, abri nossa calculadora rapidinho. A gente fazendo as contas ali pra pessoa que quer fazer a consultoria com a gente, que tava querendo esse MEI. Deu um gasto pra ela de R$500,00. R$500,00 a mais se ela for MEI. Então, vamos lá. Eu peguei essa pastilha aqui, ó. R$15,00 vezes 33 pastilhas. Vai dar R$495,00. Dá pra você comprar 33 pastilhas a mais pro seu estoque se você for MEI. É isso aí, pessoal. Viu a jogada? 34 pastilhas de freio a mais a pessoa vai colocar no estoque dela se ela escolher ser MEI. Claro que isso é um exemplo meio bobo, meio tolo. Mas é pra tentar entrar na cabeça. Tem muita gente alienada no YouTube, gente. Tem muita gente alienada. Então, assim. Cara, começa pequeno. Depois você muda. Ah, mas o cara falou que vai ter gasto duas vezes. Meu, não vai na ideia. Meu, domine você, seu negócio. Entenda você do seu mercado. Depois você vê o que é melhor pra sua empresa. Começa pequeno. É igual o Bortolá tava falando. Hoje em dia, se o cara começar injetando R$20,000, sabendo injetar, ele tem muito mais chance do que o cara tá chegando no mercado com R$100,000 sem saber nada. Que pegou um pendrive com R$40,000 e tem se cadastrado. Pessoal, toma cuidado. Como você compete contra uma auto-peça que vende mais barato que a distribuidora? Tem auto-peça. Se você, na sua cidade, no seu bairro, tem uma auto-peça com adesivo rede âncora, não abre, tá? Normalmente, essas auto-peças têm um preço melhor do que distribuidora. Elas compram direto de fábrica. Ela é uma rede que é só as maiores auto-peças que participam. Não é qualquer auto-peça que participa dessa rede. Entendeu? Então, a gente tem que ter cuidado, pessoal. Não pode ser emocionado. Monta seu negócio devagarzinho, vai vendo que gira, vai aos poucos investindo, deixa seu capital de giro. Ah, eu vou chegar como o ME arrebentando. Não, não. Não faça isso. Aprenda o negócio primeiro. Já pensou se a pessoa que comprou a auto-peça e gastou quase R$100,000 comprando uma auto-peça que tá arruinada, tivesse montado o negócio dela do zero? Pô, o cara ia saber se tá no mercado. Olha, essa auto-peça tá vendendo esses produtos com preço muito baixo, mais baixo que distribuidora. Não tem como brigar com ele aqui. Vou pôr o acessório. Vou pôr uma troca de óleo junto. Entendeu, família? A gente tem que tá no mercado de maneira consciente. Vocês querem saber como que o Bortolato consegue tá no mercado contra uma distribuidora, contra uma auto-peça que vende coisas mais baratas que a distribuidora? Quer saber disso? Domingo tem live aqui, tá? Comparece na live. Ele vai te falar como o pai dele com 30 anos de auto-peça não quis segurar o rojão e ele resolveu montar dele depois de 7, 8 anos que o pai dele fechou. Então, espero você na live aí, domingão. Você não pode perder as 21 horas. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.